Estávamos a falar da questão dos apoios, incentivos à classe empresarial, tendo em conta, sobretudo neste período de aumentos, há apoios e incentivos da parte do governo neste momento? Estão criadas algumas condições, existem organizações que foram criadas para poder apoiar o tecido empresarial nacional, uma pró-empresa, por exemplo. Mas, no entanto, o que é preciso, o que é necessário é uma interação maior com associações empresariais, com recursos humanos que têm uma visão clara sobre... O Monteiro disse a bocado algumas coisas muito importantes e que muitas vezes nós não paramos para pensar e ver o que é que se passa com as empresas realmente. Nós não podemos criar... Eu tenho dificuldades muitas vezes em quando chegam consultores internacionais a Cabo Verde com pedagogia e com normas já pré-estabelecidas que trazem dos seus países e querem que nós tenhamos que introduzir em Cabo Verde. Eu já chamei atenção sobre essas questões das plataformas continentais, que muitas vezes as empresas, os empresários e o mercado são completamente diferentes daquilo que nós temos aqui. O Monteiro colocou aqui uma questão muito importante, que é, por exemplo, a questão da unicidade do nosso mercado, que é pequeno e que temos que arranjar soluções de aproximação das ilhas. Podemos interagir mais depressa com as ilhas, com os empresários que estão nas outras ilhas e eles colocaram os produtos de terras nas outras ilhas e fazer tudo isso. Mas quando vêm projetos, por exemplo, que são desenvolvidos em Portugal, por exemplo, em que as empresas portuguesas estão numa plataforma continental, com exceção dos Açores e a Madeira, estão numa plataforma continental em que o mercado são 10 milhões ou 11 milhões de consumidores residentes, mais os flutuantes dos turistas. Essas empresas têm outras oportunidades que não têm as empresas cabo-verdeanas. E não pode ser, não podemos sacar esses projetos e essas ideias, mas podemos implementar no nosso mercado nacional. Nós devemos beber cada vez mais os exemplos da nossa região da Macaronésia, que é a questão das Canárias, dos Açores e da Madeira e vermos como é que eles fizeram e quais são as vantagens competitivas criadas para nós introduzirmos em Cabo Verde e não estarmos sempre a comparar com as plataformas continentais o nosso desenvolvimento empresarial. Somos realidades diferentes, somos realmente um ecossistema de desenvolvimento completamente diferente daquilo que são as plataformas continentais. Temos questões gravíssimos e que vamos resolvendo como as nossas necessidades, vão permitindo que é o problema do desenquadramento e estruturante de aproximarmos das empresas nacionais. Por exemplo, eu se quiser fazer uma ilha, por exemplo, na Brava, eu terei dificuldade de colocar lá os produtos e eu até como empresário deslocar-me a Brava. Estes são problemas que nós devemos ter em conta quando do desenho de desenvolvimento. Estou certo de que estamos muito aquém do nosso potencial de desenvolvimento. Nós temos, ainda não temos um milhão de turistas em Cabo Verde, as Canárias aqui ao lado têm 14 milhões e vão para 17 milhões. Se nós compararmos isto, quer dizer que nós temos tudo ainda para fazer. Ou seja, nós não precisamos de preocupar com muito mais, precisamos de preocupar com a nossa realidade interna. Resolver o problema dos transportes, da unicidade territorial, criar mais mercados e potencializar os empresários nacionais. Eu tenho que dizer isso, tenho que dar ênfase a essa questão. Os empresários nacionais têm que ser vistos como fator importante do desenvolvimento também e não podem ser vistos como um todo, mas como parte desse desenvolvimento, e darmos aqui apoios aos nacionais do ponto de vista do desenvolvimento, do desenvolvimento das suas atividades. E ajudar as microempresas e as pequenas empresas a virem para um sistema contributivo e que pertence realmente ao sistema de desenvolvimento, para podermos alcançar aquilo que é preciso, que é a justiça social e o desenvolvimento do país. Já estamos a ficar sem tempo, muito rapidamente. Montaíro, a questão da fiscalização das empresas no quesito ao cumprimento da atualização salarial é bem vista? Pois é, e até o Estado tem instituições específicas para isso, que geralmente fazem isso, até tem plataformas que podem fazer, tanto pelo trabalhador ou outras pessoas comum. Portanto, isso o Estado tem. Agora, obviamente, como tinha dito antes, as empresas muitas vezes não negam em pagar ou em cumprir com a legislação ou essa lei que foi criada aqui, que acabou de ser implementada nesse janeiro, porque a lei, neste caso, de aumento do salário mínimo, esta legislação, era necessária, é justo, tem que ser feita, como tinha dito antes, porque cria uma maior dinâmica econômica aqui no país, porque as famílias cabo-verdeanas precisam de ter mais rendimento para viver minimamente com dignidade, para também que possam fazer suas necessidades, quando é assim, vão consumir mais, as empresas também irão ganhar mais, obviamente. Por isso, o Estado terá que criar condições e ver também, e adaptá-lo em fazer com que as empresas aproximem do Estado, as empresas do Estado que sejam, digamos, amigas e não sejam rivais, digamos assim, porque é o melhor para o país, para o ambiente econômico, o ambiente empresarial aqui em Cabo Verde. E, portanto, obviamente que as empresas, acredito que estão todos abertos, abertos a cumprir com a legislação, porque é o melhor a fazer, agora cabe ao Estado a ver a realidade de cada empresa, porque a empresa está estruturada em uma certa dimensão, temos pequenas empresas, temos médias empresas, portanto o Estado precisa realmente de rever como é que vão engajar, principalmente, as empresas que são ditas ilegais, que não pagam impostos e tal, mas o Estado precisa de aproximá-los, e talvez, e possam engajar ainda mais, porque são muitas vezes as empresas que ganham muito, têm bom rendimento, porque estão dia a dia a trabalhar duramente para isso, obviamente que se for legalizada e será muito melhor para o Estado, acredito que estão abertos a isso, agora só temos que ver o caminho que o Estado tem que fazer para chegar a essas empresas e fazer com que isso aconteça realmente, porque quando maior o Estado recarar o maior imposto, maior é o benefício comum, portanto, o Estado tem que rever realmente a sua máquina pública, tentar adaptá-lo e criar mais e diversificá-lo, para que todos possam contribuir também, que no final todos beneficiem. Exatamente. Apenas um minuto ao Dr. Marcos, breves considerações em torno da questão da atualização do salário mínimo nacional. Continuarmos o trabalho, continuarmos empenhados em criar melhores condições para os trabalhadores, mas criar melhores condições não é só a questão do salário, é a questão do espaço onde as pessoas trabalham, criar dignidade para os trabalhos e que as empresas tenham condições de operar também com alguma salubridade, qualidade, por exemplo, e questões de ambiente do próprio trabalho, criar condições para que o local de trabalho seja amigável do trabalhador, em que o trabalhador sinta-se bem no seu pós-trabalho, construir gestores que sejam realmente bons líderes e que consigam dar aos trabalhadores aquilo que é importante, que é a felicidade no trabalho, que as pessoas sintam-se felizes no trabalho, porque é onde passam uma grande parte da sua vida, e continuarmos a desenvolver o nosso país em equilíbrios, equilíbrios materiais, equilíbrios psicológicos, e criar sempre essas condições para que o trabalho seja algo que todos nós queremos fazer e que desejamos fazer, e não seja um imbecilho apenas de sobrevivência, porque se continuarmos a ter apenas a questão da remuneração como ponto principal, e esquecermos a estrutura, todas essas estruturas que eu disse, é esquecer realmente a dignidade humana, de forma que é preciso vermos esses sistemas dentro das empresas, e que as empresas e os seus líderes especialmente, que me preocupa muito, porque há muitos líderes que são mais prejudiciais dentro das empresas do que as próprias empresas também, porque é preciso terem líderes motivadores, líderes que sejam amigos dos seus trabalhadores, e que os possam alavancar, para que eles possam produzir e que possam sentir felizes. A felicidade é a base importante da nossa sobrevivência. Muito isso, muito bem. Um minuto, Monteiro, breves considerações. Bom, é que devem continuar na consistência, e como o Dr. Marcos já disse, não é somente o salário, é todo o ambiente macro e micro empresarial, portanto, tem que manter a consistência, porque as famílias cabo-verdeanas precisam de mais rendimentos, para que possam fazer mais consumo, e viver mais feliz, e viver realmente com dignidade mínima no país, e também, obviamente, as empresas terão que ser criadas condições para que as empresas possam ser mais autossustentáveis, possam expandir aqui em Cabo Verde, para que possamos ter bons empresários aqui em Cabo Verde, e bons gestores, e para que possa dinamizar a economia interna, porque a economia cabo-verdeana precisa ser dinamizada, para isso o governo tem que ver no seu todo, não somente uma parte, e ter que ser feito o reajuste, e engajar todos os stakeholders que fazem parte da economia cabo-verdeana, que as empresas são um dos maiores stakeholders da economia cabo-verdeana, portanto, tem que manter a consistência, continuar a trabalhar, para que realmente possamos ter um ambiente micro e macro econômico muito estável no país. Então, meus senhores, muito obrigada pela vossa participação aqui no programa Ponto de Vista, que trouxeram valiosos contributos sobre a economia nacional, a classe empresarial e também a classe trabalhista. E assim, terminamos o programa Ponto de Vista. O reajuste salarial busca equilibrar a distribuição de renda, mas seu impacto nas empresas varia. Portanto, deve haver um contínuo diálogo entre o governo e os parceiros sociais, que representam as entidades patronais e a classe trabalhista, com vista a encontrar soluções que promovam o crescimento econômico sustentável e a justiça social. Tenha continuação de uma ótima noite e até a próxima oportunidade. Muito obrigado.